E aí galera, vamos nessa então? Vamos trabalhar esse termo órgão público. Você com certeza já se deparou com ele em vários momentos durante o seu estudo de direito administrativo. E pode ser que tenha parado na sua cabeça algumas dúvidas ainda, algumas coisas que você não conseguiu absorver bem. Então vamos para o simples. O que é o órgão público? Vamos para a característica, classificação e acabou o estresse. Órgão público, para que você entenda bem, para que você conceitue bem, é necessário que você detenha o conhecimento da teoria do órgão. Não é a teoria do mandato, nem da representação, que para a gente não tem validade. Adotada no Brasil foi a teoria do órgão, que estabelece para você o seguinte. Órgão público é toda a entidade que faça parte de uma pessoa jurídica maior, mas que surgiu por conta de desmembramento ou por conta de uma desconcentração. Órgão público, na realidade, se você observar, ele possui como primeira característica o fato de não possuir personalidade jurídica própria. Se você já viu o vídeo de descentralização, desconcentração e descentralização, você já viu, se você já estudou isso também, que desconcentração é um momento que uma pessoa jurídica se reorganiza administrativamente, criando órgãos de acesso. Então, aqueles órgãos, se você lembrar bem, não possuem personalidade jurídica. Eles estão atrelados a uma entidade que já possui a sua própria PJ. Segunda coisa, órgão público não possui patrimônio próprio. Até porque, cara, normalmente quando a entidade jurídica, ela cria aquele órgão público, ela oferece, ela transfere, ela passa a ele, o patrimônio vai precisar para poder fazer sua execução, para realizar o seu serviço. Não é que transfere com propriedade, mas transfere de deixar com ele. É um empréstimo, né? Se você ver, por exemplo, um carro de polícia federal passando pela rua, o carro não é da Polícia Federal. Na verdade, aquela viatura ali é emprestada à Polícia Federal, porque a Polícia Federal não possui esse patrimônio próprio, por ser um órgão. Ah, o Tribunal de Justiça tem um carro. Não, não tem um carro. O Tribunal de Justiça é um órgão público estadual que vai ter ali um patrimônio dado pelo Estado. Terceira coisa, coitado, né? O órgão público não possui nem vontade própria, porque ele não foi criado para pensar, ele não foi criado para tomar decisão. O órgão público, ele foi criado meramente, o órgão público no geral, né? Ele é criado para fazer exatamente o que alguém maior já falou para fazer a Constituição ou uma entidade superior independente e que tenha total controle e gestão. Então, o órgão público, ele não possui vontade própria, né? Ele vai fazer a vontade do que a entidade maior que o criou estabelece para ele. Então, não é que ele vai tomar decisão, né? O que ele vai fazer simplesmente é seguir o padrão estabelecido dentro da entidade maior, da pessoa jurídica. E para piorar a história, é bom você lembrar que os agentes que atuam em nome do órgão público, eles atuam não por representação, mas eles atuam por chamada imputação. O que significa atuar por imputação? Significa que tudo que o agente faz é representação da entidade pessoa jurídica maior. O que o órgão público faz não é de responsabilidade própria. Você não confronta o funcionário do órgão público, você confronta a entidade que criou o órgão público. Então, na verdade, você vai ter um combate direto com a entidade pessoa jurídica e não com o órgão público. Por isso que se fala em imputação, porque ele está ali representando aquela entidade, representando a pessoa jurídica maior.